Meus senhores, eu venho à praça, a este meu corpo oferecer. Meus senhores, eu venho à praça, a este meu corpo oferecer. Este meu corpo carcaça, ai-te se comprar e vender. Este meu corpo carcaça, ai-te se comprar e vender. Este meu corpo carcaça, ai-te se comprar e vender, ai-te se negociar. No negócio de vender, ai-te se negociar, ai-te se negociar, ai-te se negociar, ai-te se negociar. Vadas e fernos, é tempo de se sem far, ai-te se negociar. Vadas e fernos, quem dá mais pro meu suor? Ai, quem dá mais ou quem dá menos? Quem dá mais pro meu suor? Quem dá mais ou quem dá menos?